Em Boulder, Colorado, um urso foi flagrado tirando centenas de selfies em um arbusto, disseram autoridades responsáveis pelos espaços abertos e parques nas montanhas da cidade na segunda-feira. As gravações foram feitas por uma câmera com sensor de movimento em uma das matas da região. O animal estava tão perto das lentes do aparelho que parecia estar tirando uma foto de si mesmo. Philip Yates, porta-voz da Boulder Open Space and Mountain Parks, disse à NBC que o urso parecia particularmente interessado na câmera que tirou centenas de fotos. As fotos nos fazem rir e achamos que farão outras pessoas rirem também, disse ele. Esse é o seu canal de notícias globais.